Salve, salve galera! Tô começando mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? No vídeo de hoje, vou mostrar esse caminhão de bombeiro e eu vi como uma pessoa lá não gostou do estilo do meu conteúdo ou não gostou do brinquedo, belezinha? Mas esse brinquedo aqui marcou a infância de muita gente e eu respeito isso, beleza? Eu respeito o gosto de cada um, quem gostar, quem não gostar, beleza? Eu respeito, eu não tenho nada contra, belezinha? Então se inscreva aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e é isso aí, bora pro vídeo aí, beleza? Então vamos lá então, bora! Tá aí o caminhão de bombeiro, bem bacaninha, bem daorinha bem simples, beleza? É um brinquedo antigo? Sim! Tem as suas idades? Tem! Funciona perfeito? Funciona perfeito! Tá aí até hoje, muito bem conservado Pra quem não sabe, meu canal começou com o carrinho da Hot News Certo? E hoje eu posto o tipo desses brinquedos aqui Certo? Esse aqui é meu tipo de conteúdo Tá aí É isso aí galera, se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe o vídeo E é isso aí Até a próxima, valeu! Se você curtiu, deixa seu like aí, compartilhe o vídeo É isso aí, fui! Tchau! Tchau!